Sozinho não fico não Nunca tento ronca Sei que é engraçado Fício é melhor Na jornada Nunca tento ronca S Shang Tsong Nunca tento ronca Sei que é engraçado Nunca tento ronca Mas não sou uma Não há troca Koskilt Nunca tento ronca Música E aí, se espera aí, tira o olho do estalão e salta os que ele é só meu, tá? Amigo, mas no dia eu te vejo gostoso Música 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 Música